Olá pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é para quem gosta de ProShow, é isso mesmo. E um inscrito meu, um tempo atrás, ele pediu para deixar mais alguns designs para ele poder baixar, instalar no ProShow e poder utilizar lá nos projetinhos dele. Então eu estou fazendo isso para vocês, eu estou deixando bons, são mais de 1.700 designs para vocês poderem baixar, instalar no ProShow e utilizar do jeito que vocês quiserem. Você que é o de paraquedas aqui e não me conhece, meu nome é Cláudia e sejam todos muito bem-vindos mais uma vez no meu canal de dicas e tutoriais. Vem comigo, vamos lá baixar esses designs agora. Então bora lá, galerinha. Bom, eu vou deixar no link da descrição fixado nos comentários também para não ter vocês acharem rapidinho, tá? Vai ser um linkzinho curtinho desse aí. No caso lá, vocês só vão clicar nele, ele vai estar azulzinho, vocês vão clicar e ele vai abrir já direto ao Google Drive de vocês aí e ele vai, você é só baixar, tá? No caso eu vou fazer aqui, ó, vou copiar e selecionar, ó, CTRL C, mas vocês não precisam fazer isso, é só clicar no linkzinho azul que vai estar igualzinho esse aqui, ó, que ele vai vir direto para o Google Drive, tá vendo? Abriu aqui o Google Drive, vocês vão vir aqui, ó, tá vendo? Clica aqui do lado, ó, aí vem aqui, ó, baixar, ó, vou vir baixar, aí ele vai preparar, ele pode demorar um pouquinho porque ele tá grande, são mais de 1700 styles aí, tá? E depois que ele terminar de fazer o download direitinho aqui, ele vai perguntar onde vocês querem baixar, aí vocês escolhem um local especial aí no computador de vocês para vocês não esquecerem onde tá, tá? Vou cortar o vídeo aqui rapidinho para a gente poder ver como é que faz isso. Bom, finalizou aqui, aí ele vai abrir, tá vendo? Automaticamente aqui, vocês escolhem um local lá, vou salvar aqui na minha área de trabalho, só vem aqui e salvar, pronto. Já tá aqui, ó, tá vendo? Aqui no cantinho, aqui em cima, ó, tá baixando, já tá baixando aqui para a gente. Depois a gente clica nele aqui e vamos extrair, vou te mostrar um passo a passo completinho para não ficar dúvida nenhuma e vocês poderem utilizar esses styles aí legalzinho no ProShow, tá? Finalizou aqui, ó, só vocês clicarem, tá? Aqui, não sei como é que vai estar no Explore de vocês aí, mas se vocês souberam qual a pasta que a gente baixou, é só ir lá extrair, tá? Eu vou clicar aqui que vai mais rápido, eu vou vir aqui na pastinha, ó, e vocês têm que utilizar, tá? Ou o WinRar ou o BendZip, eu tenho um vídeo, tá? Para vocês aí, tanto do WinRar como do BendZip, para vocês poderem baixar esses dois programazinhos aí e extrair o arquivinho de vocês, ó. Depois disso, o meu é o BendZip, eu vou clicar aqui com o botão direito, ó, e vou mandar extrair aqui, ó, ele vai extrair, tá? Para uma pastinha, só fechar aqui agora, ó, e pronto, ó, vamos achar ele aqui, ó, ó, tá aqui, ó, tá tudo aqui bonitinho, ó, se eu clicar aqui, vai estar todos os styles aqui, então não tem dificuldade, passo a passo completinho para vocês, depois de só fechar o Explore de vocês, vou fechar aqui também, e pronto, agora a gente tá com o ProShow aqui aberto, a gente vai conseguir instalar tudo direitinho aqui. O ProShow aqui aberto, eu uso a versão 9, e como é que a gente vai fazer para poder instalar os styles lá que a gente acabou de extrair, que eu mostrei para vocês aqui agora? Vamos ver aqui em FX, tá vendo? Effect, vocês cliquem aqui, ó, já tem bastante coisa já instalada aqui, tem 812 arquivos aqui, styles instalados, tá? Como é que a gente vai fazer? Vamos ver aqui em Adicionar, vai lá na pastinha onde vocês salvaram, tá? Tá aqui, ó, na área de trabalho, ó, por exemplo, salvei aqui, né, no caso, né? E aqui a gente vai procurar, vamos procurar aqui, ó, vou ver esse aqui, ó, Eslastic, tá? Esse aqui, ele tem, ó, 16 arquivos, eu vou dar um Ctrl A, e eu posso instalar todos, ou posso instalar um só, tá? Mas vamos instalar todos, tá? Fica a critério de vocês aí. Vou vir aqui, ó, Abrir, pronto. Eu já tenho, tá vendo? Ele tá falando aqui que eu já tenho ele instalado, né, que eu já andei instalando alguns aqui, é, para ver como é que funciona. Eu vou dar um No, porque eu não vou reinstalar ele por cima, não tem necessidade. Vamos adicionar um outro aqui, tá? Se aparecesse para vocês, é porque vocês já têm ele instalado, tá? Vamos ver nesse próximo aqui, ó, vou selecionar todos eles, ou Ctrl A, ou clica e arrasta, tanto faz, e vou dar um Abrir. Pronto, esse aqui eu não tenho instalado, ó. Vamos ver como é que ele é? Bom, geralmente é meio complicado de a gente achar ele aqui, ó. Eu nunca acho, cara. Se vocês sabem como é que faz isso aí, me mostra que, sinceramente, eu ainda não consegui. Às vezes ele aparece a baixinha, às vezes não aparece. Mas quando não aparece, eu venho aqui, ó, em todas as categorias, tá? Qual foi o que a gente instalou aqui agora, ó? É o Style SP5, né? Vamos ver se tá com esse nome aqui, ou então tá com o nome de N. Vamos ver qual que é. Aí eu vou procurar aqui, ó, em todas as categorias, ó. Vamos ver aqui, ó, se é o N ou um Aspect. Vamos procurar aqui, ó. Vamos procurar ou é SP5 ou o N, né? Vamos dar uma olhada. O N acho que não é, que não tava nada lá pra cima, né? Tô indo rápido aí pra poder adiantar o tutorial, galera. Porque esse aqui é bem tranquilo, bem fácil, tá? Ó, SP1, SP5, ó. Foram esse aqui, ó. N Aspect, tá vendo? Foram esses aqui que eu instalei, tá? Acabei de instalar eles aqui. E tá tudo aqui direitinho. Então, vocês fazem isso aí um por um, tá? Com os Styles aí, se vocês quiserem instalar todos eles. É, assim, fica a critério de vocês, a gosto aí. Mas, caso você não tenha gostado, Cláudia, eu não gostei. Instalei esse aqui. Ah, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu pegar um com mais aqui, ó. Instalei esse aqui, eu não gostei. Como é que eu faço, ó? Vocês vão vir aqui, ó, tá vendo? Se não aparecer aqui na pastinha que vocês tiverem selecionado o Remove, tá? Vocês podem vir aqui, ó. Ou Remove um por um. Remove um por um. Ou vocês vêm aqui, ó. Seleciona o primeiro, ó. Seleciona o último. Segurando o Shift lá no tecladinho de vocês, tá? E vem aqui, ó. Remove. Remove, ele vai remover tudinho ali, ó. Pronto. Já removeu aquela pasta lá de vocês, lá, que vocês não gostaram, tá? Vamos fazer de novo, ó. Selecionei, Remove e vai dar um OK aqui, ó. Pronto. Também. Já removeu até a pasta que tava aqui do lado e a pastinha aqui. Então, não tem mais aquele lá, tá? Bom, eu vou deixar aí pra vocês aí. Eu espero que vocês curtam e que vocês gostem bastante desses styles que eu tô deixando pra vocês aí. E lembrando, galera, eu deixo sempre também no link aí na descrição. Eu vou deixar os dois juntos aí, tá? O pack dos styles e esse linkzinho aqui pra vocês poderem comprar é um pack com mais de 240 convites animados aqui pra vocês poderem baixar no computador de vocês, fazer os convites animados. Também tem retrospectivas prontas. Tá com uma promoção muito boa. Dá uma olhada. Tem muita gente comprando, tá? E tão utilizando bastante. E ele vem de bônus, né? Simplesmente de bônus pra vocês, tá? O programa do ProShow pra vocês poderem baixar, instalar e utilizar e começar a fazer esses convites aí animados lindos e maravilhosos. E dentro dele também, vocês querendo ver aí, ele mostra como é que ele baixa, como é que vocês instalam, tá? Como é que vocês se utilizam pra fazer o convite animado de vocês aí. Dá uma olhada. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá na telinha aí. São mais de 1.200 projetos de retrospectiva animada. Mas tem mais bons aqui também, ó. 5.000 styles pra vocês. Dá uma olhada aí. Aproveita. E vocês não gostando. Vocês têm 7 dias aí pra ver se vocês vão gostar ou não vão gostar desses convites animados das retrospectivas. Pra vocês poderem utilizar no ProShow, tá? Mas eu garanto que vocês vão gostar demais aí desse pack aí, tá? Só dá uma olhada no link da descrição. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo aí, tá? Se vocês tenham curtido esses styles que eu tô deixando pra vocês. Se gostou, não esquece de deixar aquele curtir, aquele joinha. E deixar nos comentários aí qualquer coisa. Que assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando. E vai divulgar pra mais pessoas. E assim vocês vão estar me ajudando também. Tá combinado assim? Bom, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. E valeu! Tchau, 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 tchau.